Eu saí com você Até perdi minha voz Fiquei sem saber o que falar Tudo que eu tinha a dizer Lhe visse apenas com um olhar Foi minha primeira vez Por isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Me doi a minha timidez Isso é tão natural Não me queira mal Eu saí com você Para lhe falar de amor E quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber o que falar Tudo que eu tinha a dizer Lhe visse apenas com um olhar Foi minha primeira vez Por isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Me doi a minha timidez Isso é tão natural Não me queira mal Eu não soube lhe beijinho Eu não soube lhe beijinho